Como elaborar uma resenha crítica? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E se você é aluno da graduação, independente do curso, em algum momento da sua trajetória acadêmica, ou mesmo depois que você já estiver formado, envolvido com estudos de pós-graduação, vai ser solicitado de você a elaboração de uma resenha crítica. Mas, afinal, o que é uma resenha crítica de uma obra? É muito comum que o aluno confunda a resenha crítica com o resumo. Na verdade, vocês vão ver que o resumo é uma parte integrante da resenha crítica, mas não é a mesma coisa. Então, nessa videoaula, eu vou ensinar para você, de uma forma bem objetiva, a elaborar esta resenha crítica. Lembrando que a obra de referência que eu utilizei para preparar esta videoaula é a obra de Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica, dos professores Antônio Henriquez e Bosco Medeiros. Vou colocar o link da obra aqui embaixo, para caso você se interesse em adquirir. É uma excelente obra de Metodologia da Pesquisa, especialmente voltada para o direito. Ok? Então, vamos falar aí sobre a resenha crítica, sobre os elementos da resenha crítica. O objetivo da resenha crítica é apresentar uma visão geral de uma obra para quem está lendo, apresentar do que essa obra trata, as principais teorias que foram utilizadas pelo autor e é o objetivo da resenha crítica também fazer um juízo de ponderação de valor a respeito da importância ou não daquela obra, se ela é uma obra válida de ser lida, para quem que essa obra é indicada. Então, a ideia da resenha crítica é essa. A resenha crítica, ela tem aí seis elementos que não podem faltar para que essa resenha fique bem completa. sendo que o primeiro elemento é a referência bibliográfica. A referência bibliográfica é você elaborar aí um parágrafo com a descrição da obra. Então, você vai dizer o nome da obra, quanto que ela foi publicada, o ano de publicação, a editora, o número de páginas. Então, a referência bibliográfica é quando você faz um parágrafo apresentando a obra para quem está lendo. O segundo elemento são as credenciais do autor. Então, na resenha crítica, uma vez que você fez um parágrafo apresentando a obra, você vai fazer um outro parágrafo aí apresentando quem é o autor. Então, este autor, qual que é a profissão dele? Ele tem mestrado, tem doutorado? Por qual instituição? Será que ele leciona em alguma universidade? Qual que é o campo de estudos dele, o campo de pesquisa? Se você não quiser fazer um parágrafo só para referência bibliográfica e outro para as credenciais do autor, você pode juntar esses dois elementos em um mesmo parágrafo. Você faz um parágrafo mais encorpado. Mas é muito importante, depois de apresentar a obra, apresentar as credenciais do autor. Aí, em terceiro momento, você vai fazer aí uns dois ou três parágrafos, dependendo da obra, aí você vai fazer uma média de três parágrafos apresentando o resumo da obra. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão do que essa obra trata, ok? É claro que obras mais longas, pode ser que você precise aí, no resumo, elaborar, por exemplo, cinco parágrafos, né? Obras médias, uns três parágrafos, dependendo da obra. Vamos por que seja um resumo de um artigo científico, né? Ou de uma obra bem curtinha. E aí você poderia tentar resumir em um parágrafo, mas o ideal é que o resumo da obra, que é o terceiro elemento da nossa resenha crítica, tenha três parágrafos, ok? Em seguida, você vai fazer um quarto parágrafo aí, traçando as conclusões do autor. O que o autor buscou demonstrar? O que ele concluiu, né? Com a pesquisa dele? O que ele concluiu para que ele apresentasse ali naquela obra que você está resenhando? Então, o quarto elemento, um parágrafo sobre as conclusões do autor. Por fim, é recomendável que você inclua também mais um parágrafo falando sobre as principais teorias utilizadas pelo autor. O que que este autor, qual que foi a contribuição dele em termos de campo teórico? Será que na obra dele ele reapresentou alguma teoria que já existe? Por exemplo, vamos supor que ele apoiou a obra dele no marxismo, que é uma teoria sociológica antiga, uma teoria sociológica considerada como clássica? Ou será que esse autor ele apresentou uma nova teoria, ele não sustentou as suas alegações da obra em uma teoria antiga, mas ele inovou, ele propõe alguma contribuição específica para o campo teórico a respeito do qual ele está tratando? então cinco elementos expor aí as principais teorias que foram utilizadas pelo autor. E por fim, o sexto elemento é aquele momento em que você faz um juízo de ponderação crítica da obra. Por isso que chama resenha crítica. Então você vai concluir com um ou dois parágrafos dizendo por que que você acha que a leitura daquela obra é válida ou se ela não é válida, por que? Para quem que você acha que a leitura daquela obra é indicada? Será que ela é uma obra indicada para estudantes? Será que ela é uma obra indicada para profissionais? O que que a leitura dessa obra pode contribuir para uma determinada área do conhecimento? O mais importante aqui é que você aprenda a elaborar uma resenha crítica, que você compreenda os elementos que não podem faltar. Apesar dessa obra de referência ser uma obra de metodologia da pesquisa jurídica, estes elementos da resenha crítica se aplicam a todas as áreas do conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo, deixe seu comentário, porque quanto mais vocês interagem, mais eu venho aqui gravar conteúdos para ajudar você que está estudando. Um grande abraço e até mais!